Gente, agora nós vamos falando sobre autoestima, né? Nada melhor do que começar uma semana com autoestima bacana, com autoestima elevada. A Carol Beguelini, ela preparou uma reportagem pra gente falando sobre a importância de melhorar a autoestima, sobre mulheres que conseguiram dar a volta por cima e melhoraram a sua autoestima. Vamos acompanhar a reportagem. Ter autoestima equilibrada ainda não é tão valorizado como deveria pela maioria das pessoas. Segundo psicólogos, autoestima é capaz de influenciar em muitas das nossas escolhas ao longo da vida. Mas tudo isso é um processo. Às vezes difícil, mas possível quando se tem força de vontade e quando entendemos que a autoestima nem sempre está ligada à estética. A sociedade tem cada vez mais vinculada a questão da autoestima, confundindo ela com estética. E na verdade não tem nada a ver. Porque a autoestima tem a ver com a sua parte interna, com os seus sentimentos, com a maneira que você se sente, com o que você sabe sobre si. E aí toda essa questão da sociedade vem deturpando essa definição de autoestima, né? Voltando ela sempre pra questão da estética, pra questão de padrões de beleza e na verdade não tem nada a ver. A autoestima se relaciona com a ideia que criamos de nós mesmos e com o quanto nos respeitamos enquanto indivíduos. E para mostrar como todo esse processo funciona, vamos conhecer a história da Priscila. Ela tem 27 anos, é mãe e é dona de uma história de superação que inspira mulheres na internet e na vida real. A minha vida inteira eu tive dificuldades, assim, com questão de balança do meu corpo. Toda a minha família são pessoas gordinhas, cheinhas. Então eu tenho tendência de família, né? E aí um tempo na minha vida, com mais ou menos uns 18 anos, eu decidi que eu queria emagrecer. Com 18 anos, né, eu resolvi que eu queria ser magra pra acabar com essas dificuldades e queria ter um corpo magro pra onde eu chegar, eu achar uma roupa legal. E aí eu resolvi fazer uma dieta totalmente radical, onde eu ficava sem comer, de chegar a passar mal no serviço, eu tinha que ir embora porque eu passava muito mal. Eu desmaiava, eu tinha muita tontura, eu perdi bastante cabelo, eu tinha... as unhas ficavam fracas porque eu ficava sem comer pra poder emagrecer. O emagrecimento é o desejo de muitas mulheres que querem conquistar um corpo em forma. Mas como dito antes, a autoestima nem sempre está ligada à beleza externa. Ela nos proporciona força e flexibilidade para lidar com mudanças que acontecem na vida. Uma pessoa sem autoestima, ela não consegue prosseguir, ela não consegue ter foco, ter uma definiçãozinha de autoestima que você der um Google. E eu acho super interessante é que autoestima é a maneira que você se aceita como você realmente é. Com determinação, as metas são alcançadas. E como prova disso, Priscila conta que perdeu em torno de um ano 25 quilos. Mas ao chegar ao resultado que tanto esperava, ela percebeu que a sua felicidade não se resumia no número que vestia. Mas sim aos momentos que deviam ser vividos e aproveitados. Casei, tive a minha filha, engravidei, tive a minha filha. E aí eu engordei os 25 quilos, até mais um pouquinho. E aí eu lembro que depois de ter minha filha, tudo naquele pós-parto, né? Eu lembro assim que eu tava segurando a minha filha no colo e eu vi que aquilo ali era a felicidade, sabe? Aquilo ali era um momento especial. O modo como vemos a nós mesmos afeta diretamente a forma como nos expomos ao mundo e como as outras pessoas nos enxergam. Isso tem muito a ver com o autoconhecimento que deve ser trabalhado constantemente. E a consultora Jaqueline Santos deixa uma dica importante pra você começar com o pé direito. Então eu acho que uma pessoa pra elevar a autoestima dela tem que aprender a dizer não. Pras coisas que ultrapassam o limite das coisas que ela acredita. Então eu acredito assim que você se conhecer, se valorizar, é o ponto-chave pra uma autoestima elevada.